Música Estamos de volta com matérias especiais em homenagem ao Dia das Mães. Música Ser mãe é um dos papéis mais difíceis e mais prazerosos na vida de uma mulher. No Insight de hoje, com matérias especiais em homenagem ao Dia das Mães, nós convidamos um grupo de mulheres e mães para falar sobre esse tema. Aqui é o meu lado primeiro, a Chayane, que foi mãe novíssima aos 18 anos. Conta pra gente como é que foi sua experiência ser mãe novinha. É complicado, né? Eu ainda estava estudando e tudo, então eu tive que abrir mão de muita coisa. Mas assim, tudo isso foi recompensado, porque o que eu aprendi com a minha filha e venho aprendendo não paga o tempo que foi perdido de jeito nenhum. O que é o melhor de tudo isso? Qual o maior prazer em ser mãe, na sua opinião? Bom, na minha opinião é a troca de aprendizado, né? A gente fala, é tão pequeno, o que ela tem pra ensinar? Tem muita coisa, a paciência. Às vezes eu vejo que ela tem mais pra me ensinar do que eu pra ela. Ela é a Rafa, a gente me achará, tem seis anos, né? O que você mais gosta da sua mãe, Rafa? Ela também. Ela é legal. Mas às vezes ela é muito brava. Vamos falar com a Cláudia, que tem o filho Matheus. O Matheus tem quase 18 anos, né? Exatamente. Ele fez 18 anos ontem. Ah, legal. E eu sei que ele é super mimado, né? Você acha que isso pode ter dado uma estragadinha ou não? Eu não acho, não. Eu acho que a criança dá sinais, né? O ser humano dá sinal. E quando você está vendo que as coisas estão acontecendo e estão dando certo, que ele está respondendo aos sinais com responsabilidade. Ele é um menino alegre, ele é um menino que gosta de esporte. Eu acho que eu estou fazendo certo. Está dando certo até agora. E ele já morou fora, né? Como é que você lidou com isso? Foi muito difícil, porque a gente precisa mais dos filhos do que os filhos precisam da gente. E a Melissa, que está aqui com a gente, está grávida, né? De quantos meses? Estou com seis meses. De seis meses. Quais são as suas expectativas? A gente é a primeira gravidez, né? Então, assim, apesar de ter uma família, eu sou de três irmãos, meus irmãos já têm filhos. Então, já vivenciei essa história de gravidez, mas a gente, quando é o primeiro, sempre tem uma certa angústia, né? Será que eu vou dar conta de te criar? Como é que vai ser essa criação? Esse mundo tão difícil, né? Escola, com quem que eu vou deixar? Porque eu trabalho fora. Então, tem uma série de angústias que a gente começa a viver já antes da gravidez. Mas eu procuro não sofrer antecipadamente. Deixar para que as coisas aconteçam, né? Para que eu tenha um parto tranquilo, para que eu possa ter muita serenidade na criação. Entendi. Vai ser menino ou menina? E qual o nome? É um menino, é o Nicolas. Fim desta saudade Ei de ter outro alguém para amar Olha, no começo foi muito difícil, que quando uma nasceu a outra era muito pequena ainda. Eu tive muito problema com babá, com pessoas para me ajudar. E até por a outra ser muito pequena, eu tive dificuldade com duas crianças tão pequenas. Mas foi muito bom. Hoje elas estão numa idade que uma está com dois anos e seis meses e a outra um ano e meio. Então, hoje eu acho muito bom ter tão perto. Não me arrependo. Quando elas sorriem para a gente, é a gratificação do sorriso. E ela fala, mamãe, acho que é a melhor coisa que tem. Quando elas aprendem a falar, e agora que elas acordam e falam, mamãe, tanto mamãe quanto papai, mas quando a gente escuta pela primeira vez, eu acho que é muito bom. Acho que é muito, muito. Não tem presente melhor do que ter o carinho delas com a gente, entendeu? A Paula é empresária e tem quatro filhos. Aí é difícil, hein? É, bem complicado. Com quantos anos você teve o primeiro filho? Com 22. É a Júlia, de 17 anos. A Júlia, que está aqui ao meu lado, né? Você começou como filha única, né? Depois que foram surgindo os irmãos, como é que foi? Você ficou com ciúmes? No início, sim. Eu tinha muitos ciúmes, mas depois você vai acostumando, né? E aí vai muito filho, caçula, muito mimada, e a gente vai acostumando. Quais são as principais diferenças, na sua opinião, assim, na criação de meninos e meninas? Então, o menino, ele fala isso, mas o menino, ele é muito mais achegado à mãe, apegado à mãe. Agora, falta isso mesmo. A gente não interage muito na questão das brincadeiras, principalmente de jogar videogame, esses jogos que a gente tem muitas discussões em relação a jogos, jogos que, às vezes, são muito violentos. Então, eu não participo muito com as meninas, não. A Alice, a menorzinha, ela gosta de brincar de maquiagem, ela gosta de fingir que ela vai à festa, ela gosta de ser bailarina. A Júlia gosta de desenhar, é metida estilista. A Eduarda também gosta dessas coisas, de organizar as coisas, de estar sempre... É diferente, assim, a criação. E agora você é uma super empresária, né? Como é que é conciliar essa vida profissional com a vida de mãe? É uma loucura. Tem que ter um aparato grande, assim, tem que ter uma estrutura física, além de bons funcionários, bons ajudantes. Eu conto com o apoio da minha mãe também, que fica muito comigo e me dá esse suporte. Legal. Beleza. Para finalizar, uma mensagem para o Dia das Mães, que é amanhã. A ser mãe é a melhor coisa do mundo. Nada se compara, tudo vale a pena, o estresse, a correria, não tem nada que se compara a ser mãe. É a melhor coisa do mundo. Momento da Economia. Um oferecimento Banco de Brasília, BRB. O dia é das mães, mas quem ganha são os clientes da cartão BRB. Como é que funciona essa parceria, essa promoção aqui no Brasília Shopping? Então, clientes da cartão BRB que gastarem acima de 50 reais aqui no shopping, ele vai ter direito a cupom em dobro para concorrer a um Fiat 500. Agora, se o cliente gastou acima de 300, além dele concorrer em dobro, ele ainda vai ganhar um brinde. Passa aqui no estande e ele tem direito a escolher um dos brindes que estamos oferecendo. E se você não é cliente da cartão e deseja fazer o cartão, você também passa aqui no nosso estande e você vai ganhar um brinde assim que fizer a nossa proposta. Quais são os brindes oferecidos nessa promoção? A gente tem um scrapbook, a gente tem um kit de telas do Ralf Braga e a gente tem também um borde para você colocar na sua geladeira e anotar aqueles recados tão importantes que a gente sempre deixa para o filho ou para a nossa secretária do lar. Bacana, até quando vai essa promoção? Então, essa promoção vai até o dia 19 de maio. Passa aqui rapidinho. Eu sou cliente do BRB há mais de 20 anos, adoro o BRB, já fiz minhas compras aqui no Shopping e estou muito feliz. O cartão BRB sempre está nos dando a oportunidade de ganharmos alguma coisa e eu agradeço a todo mundo. Qual a importância dessa parceria do Brasília Shopping com a cartão BRB? Bem, a gente acha que tem uma importância enorme, porque nós somos o Shopping de Brasília e o BRB é o Banco de Brasília. Então, as duas marcas têm uma sinergia natural. A gente acha que foi um momento super oportuno, porque nós começamos essa parceria no aniversário de Brasília, onde essas duas grandes instituições da cidade homenagearam seus clientes, a sua cidade e estamos super felizes. Daqui a pouquinho, não perca a promoção especial no Twitter para Micaré, a Bela e os Péros, com Cláudia Leite e Timbalada.